E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Porque hoje eu quero mostrar pra vocês todas as experiências que eu tô tendo com minha moto nova, a BMW S1000RR Essa belezinha aqui, né? Tem muita gente querendo saber o que que eu tô achando dela E hoje eu vou falar um pouco sobre isso Mas antes eu tenho que ir na casa da minha mãe pra buscar o Jack, meu cachorrinho Porque cês tão vendo que ele não tá aqui comigo, geralmente ele tá comigo em toda a gravação E essa noite ele dormiu lá na minha mãe E também eu tenho um outro aviso muito importante pra dar pra vocês Eu queria apresentar pra vocês aqui o aplicativo Gemini Fotos Esse aplicativo, galera, é o aplicativo ideal pra você que quer editar fotos no seu celular Ele tá disponível para iOS, você pode baixar ele aí no seu iPhone pra tá editando suas fotos Cê liga aqui, ó, nesse videozinho que eu vou mostrar Cês tão vendo que o resultado em cima da foto é sensacional Eu vou começar a usar esse aplicativo agora em todas as minhas fotos As últimas fotos que eu andei postando lá no Instagram mesmo Foi tudo com esse aplicativo O editor Gemini vai tá aqui, ó, disponível pra você No primeiro link da descrição Pra você fazer o download de forma gratuita Isso mesmo, gratuita Então corre no primeiro link da descrição E faz o download desse aplicativo Que você vai nos ajudar muito E também você vai tá baixando aí Um ótimo aplicativo pra você editar suas fotos Bom, agora eu vou fazer o seguinte Vamos concluir esse vídeo porque eu tenho que tirar umas fotos ainda E editar também com o Gemini Não esquece, tá aqui, ó, no primeiro link da descrição Bom, vamos lá, porque, mano, hoje o dia promete É, espero que você tenha curtido aí O aplicativo aí faz o download E agora, galera, eu vou fazer o seguinte Antes de eu mostrar, eu vou lá na minha mãe Porque eu tenho que buscar o Jack, igual eu falei, né Ele dormiu na casa dela Porque a casa fica muito ruim sem o Jack, sério Não dá pra ficar sem o Jack aqui em casa Eu sinto uma falta dele enorme Mano, eu amo o meu cachorro, velho É sério o meu cachorro Então, vamos lá buscar ele agora, filho Jack, tá chegando Ó, dizão, só o cano, hein Chave, hein Vai Jack, estamos chegando, Jack Estamos chegando, Jack Rapaziada, na hora que dá umas reduzidas o negócio Fica bonito, fica vendo, ó Nossa senhora Tá louco Ficou top, hein Só o cano, o negócio ficou zica, moleque Zica Cheguei aqui na casa da minha mãe Vamos ver a reação do Jack Ele tá com saudade de mim, né Não sei, vamos ver Ô, Jack Aqui Saudade, não Deixa eu te buscar, irmão Você tem que almoçar, né Você tá com fome Tá com fome Tá com sono também Meu Deus Jack, vamos, vamos Vamos, vamos Pra cá Que isso, moleque Acabei Tá feio, derrubou uma caneca Tá do jeito aí? Só vamos, então, hein Dá uma partida no bagulho E Vamos sair com a nossa ódio Só o cano Chega a chacoalhar, hein Fim, cê é louco Pronto Agora sim Olha ali, ó Já tá até fazendo xixi ali, ó No canto ali, ó Tá de brincadeira, hein, mano Cê pá Ô, ô, ô Tô, 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 tô Ô, não, não Mas agora chegou o momento certo O momento de andar nessa belezinha aqui E explicar pra vocês aí Tudo que eu tô achando da moto Sei que tem muita gente curiosa Porque teve bastante gente me perguntando Nas redes sociais Teve gente me perguntando pessoalmente Que me encontrou aí na rua Então vamos passar essa experiência aqui pra vocês Vamos pegar a motoca aqui agora Deixa eu dar uma ligadinha Vamos dar uma ligadinha Deu uma ligadinha ali Meu Deus do céu Quanta luz no painel, né, galera Coloca aqui É neutra, né Coloca aqui neutra Olha lá Ai, meu Deus Errei, errei E o cachorro nadando ali, ó Tô de brincadeira Eu aqui apanho pra colocar neutra na moto Aí, coloquei neutra Coloquei neutra E bom, o que que eu tô achando dessa motoca aqui, galera Rapaziada, essa motoca aqui é chave, hein, tio Gostei da moto pra caramba O negócio não dá muito Não dá muito, tá ligado É... Tem vários modos de pilotagem nela Então isso aí Dá bastante conforto E... Já tô pegando as bolas Tô melhorzinho na boleta, tá ligado Porque quando eu peguei ela Eu confesso que eu fiquei com bastante medo Fiquei com bastante medo Porque assim, meu Né Né Você fica meio cabreiro, tá ligado Você fala, será, velho Porque a moto é pesada, ó Nessas curvas aqui pra mim, ó Já era tudo novidade, tá ligado Não era acostumado a fazer esse tipo de curva aqui Com uma moto carenada Traseira dela, às vezes, balança um pouco Mas eu acho que Normal É um pouco normal, né É um pouco normal, tá ligado Chave Muito forte, tá ligado E... É uma moto que você tem que tomar cuidado aí Na hora de andar, tá ligado Principalmente no começo Porque ela... Estica muito E se você... Dependendo de esticar no lugar errado Você vai pegar muita velocidade Muita mesmo, tá ligado E... Isso vai te atrapalhar Ai, 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 ai Aquecedor de manobra eu usei só a noite de dia É embaçado usar, né Porque senão vai esquentar tudo na mão E o kick shifter dela é muito ligeiro E o pior é que depois que você se acostuma com a pegada da moto Parece que fica um pouco mais confortável, sabe? Porque quando você não tá acostumado Fica nada confortável Não fica nada confortável Viaduto me chama, rapaziada Tô sendo uma passadinha no viaduto aqui pra não ver Ah, o que que eu tô achando desse meu? Esse meu tá demais, filho Cê é louco Cê é louco, cachoeira E as jogadinhas que tem que dar no corpo? É uma coisa que eu tô acostumando Ó, grau Mas o negócio sobe também É aquela subidinha Eu acho que eu consigo dominar aqui já, rapaziada Parece que não é difícil não Mas depois que sobe, cê vai embora Essa metemática do bagulho Vai vivendo e aprendendo, né, tio? Tem que pegar as moralzinhas aos poucos Uma hora que a gente chega lá Uma hora que a gente chega lá Ah, a gente chega, hein? Tem que chegar, né, rapaziada? É muita pelona, tio É uma esticadinha Duas mandadas de marcha A moto já tá pegando 100 por hora E aqui ela tá no modo de slick É o modo que os controles estão meio desligados Ó Vai muito forte Só piseira a moto, rapaziada O que que eu tô achando? Tô achando sensacional Como que ele vai achar? Né, não? Como o cara não vai gostar disso aqui, meu Deus? O cara não vai gostar disso aqui Tem alguma coisa muito errada Isso aqui é muito bom Chave, papai É, louco Ó O barulho das trocas de marcha É zica Agora se não a gente quiser ir Aqui, ó O radarzinho ali na frente 60 por hora, hein? Tá travado no 61 Vou dar um toquinho pra trás Ele volta Um toquinho pra trás Ele volta Travou ali, ó 59 59, 58 km por hora Mó travou, hein? Ó, que beleza, hein? Ó, que beleza, hein, galera? Olha, olha 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 Aí sim, tio Aí sim, mano E aí na hora que você rela a mão no freio Ou na embreagem Ou troca a marcha Vai e desativa O piloto automático Já era Volta tudo ao normal Tô achando sensacional, tá ligado? Eu acho que isso aqui na estrada Deve ser bem legal Pra quem quiser Ficar um tempo de boa Assim, né? Assim, acelerar muito Estrava na velocidade que você quer E vai embora Estrava na velocidade que você quer E vai embora Aqui, né? Aqui, abate Já travou aqui Ó, travou no 79 E bagulha ainda Ela não deixa nem andar muito rápido E nem muito forte Se você acelerar a moto Anda mais Mas Ela vai limitando Bom Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá pra casa E É nóis Vou encerrando esse vídeo por aqui Queria agradecer a todo mundo Que tá me acompanhando Obrigado por estar aqui no canal Vocês são foda E Até a próxima, hein? É nóis Valeu E Fui É nóis Legendas por TIAGO ANDERSON